Na hora eu não pensei Pode comer Vou pegar a tua espécie Ah, se pudesse voltar no tempo Eu ainda ia te falar Porque eu falei pro Negão, eu falei vamos nele Na hora que eu vei ele botando a coisa Eu ia falar sem nele Mas assim Engraçado sabe o que é Porque tudo que eu falei das pessoas assim Pra mim Tá acontecendo às poucas Porque eu mudei assim a conclusão Voltei atrás, dentro de mim mesmo Olha lá, eu fui mais que ela Demonstra assim, eu não acho que ela é essa Santinha Que ela demonstra Que ele conhece vocês duas Não acho, não acredito Não acredito mesmo Muito, você falou muito Se não, se você só não fica assim Ficar na cabeça do público muito confuso Depende, é o que eu falei Depende do que está passando Porque você fica muito confuso Então, você ficar muito confuso Se eu tiver Porque eu tenho consciência Eu sei que eu estou fazendo as coisas sempre Então assim Porque que eu estou Você fala Porque você está dirigindo Porque eu quero sair Eu tenho que agir ao meio de sair Porque meu medo é Eu não conseguir sair Porque eu estou sendo muito certa Assim, estou lutando pelo que eu acho certo Honesta Honesta É Coisa que ninguém aqui está fazendo Todo mundo está entrando em grupo Então, o que acontece? Meu medo é De acontecer isso Todo mundo de preto Dia de luta Eu já fui de preto Não estou de preto Olha, eu estava pressentindo Eu falei Agora, se o Rodrigo saiu Acabou o grupo Agora, o que fizeram com ele Foi sacanagem O meu saber o que era Porque Desde o que eu comecei a saber Eu sabia o que era Porque Então É a minha sacra há 10 anos Você falou Né? Você falou Então, o povo tem que pôr a cabeça de profissionais Vai agar de ser Falta de inteligência E vê que não foi eu Ou por causa de um partido Eu acreditaria Se que tivesse Tivesse sido um partido Então Eu estou pelo grupo Eu vou fazer Um time Você foi pelo grupo Indre dependente de você tivesse Onde eu partic goodbye Eu teria ido Então, não é como o Thiago está falando, depois você até conversa com ele, porque ele está viajando. Não, eu conversei com ele na vida. Ele está viajando. Ele disse, não é porque ele está muito fruto, ficou muito fruto, porque ele só fez isso. E ele acabou com o grupo dele. Acabou. Acabou. Aí eu quero ver. Não só acabou com o grupo, como quando for formiga. E aí, como é que vai fazer? Se eu pede saída. Quem vai coletar a lei, se eu tiver alguma condição, quem que vai fazer? Porque o Rodrigo faz tudo. Querendo ou não, mesmo se ele continuar, vai ter que rever as coisas e fazer diferente. Porque eu acho erradíssimo acontecer isso. Amiga, apaga logo isso. Depois eu vou limpar a boca. Eu estou com a minha entrega, vai ficar em pano e nada de novo. E aí, se o Rodrigo sair, eu quero ver. A hora que for formiga, quando for o contrário, como é que vai fazer. Porque do grupo que eu estou, ninguém gosta de trabalhar, não. Ninguém trabalha, não. Ninguém trabalha, não. Como será, como será no dia da iluminação? Será que aquele estante já vai estar? Eu falo, Flávia, vem aqui. Como é que é? Não tem aquele, não é? Não tem aquele que faz um VT de cada participante, né? Aí vai aparecer o Flávia, vem aqui. Vai aparecer. Vai, vai. Vai aparecer. Vai. Aí depois. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai, procurou? Gente, o lixo está quase caindo aqui, ó. Eu vou dar uma colher. Eu vou, eu estava lá falando com ele. Eu fui lá, porque lá fora não tem uma falando com ele. Porque o povo aqui morre de medo de se posicionar uma colher, já puxou cansado? Por isso que eu falo, eu não aguento isso aqui. Isso aqui não é pra mim, não. Não é, nunca foi, nunca vai ser. Não é, nunca foi, nunca foi. Não é, nunca foi, nunca foi. Não é, nunca foi. Tô medo. Tô tranquila, tô na mão do guto, sabe? Não me acho forte do jeito, principalmente do lado do Rodrigão Se for da vontade de Deus do público ficar, eu vou ficar Juro que eu tenho medo de sair, porque eu sei que você vai ser a próxima Se eu sair Caíses é isso mesmo Tudo que eu falei dela é verdade É a política de boa vizinhança que ela faz Não quer ser votada por ninguém Pegou na mão da Bianca, não voto em você Pegou na minha mão, não voto em você Então ele vota nas duas Hipócrita E meu medo só é isso, porque eu não tenho como te defender de lá Não, mas não, você entra, eu não vou te pedir desculpa negão Porque o que eu já tive, o que eu já expliquei lá na hora Aqui na hora, entendeu? Tive na hora que mudar, olhei pra cara de cada um Não ia votar na Flavinha, não ia votar na Gabi, não ia votar no Dan, não ia votar no Rodrigo Mas agora, velho, se a gente tiver que votar no grupo Virou, não tem mais grupo, velho Que grupo é esse? Mas eu não vou criticar voto de ninguém Todo mundo vota em quem quiser Não vira a cara se votou no meu amigo ou não Sabe por que cara? Tô tranquilo Sabe o que pode acontecer também? Tem que ver Nosso grupo tá ruim Se a gente começar a olhar, tipo, votar no nosso grupo também na hora da votação aberta É só o cruzado Não, se a gente votar, não, a gente vai votar em voto aberto A gente vai votar na pessoa do nosso grupo Depois Tem que votar de novo dentro do grupo Pode ir dentro do nosso grupo É Esse que é pica Eu quero ir na prova, na sexta Pra você deixar Vai, pô Tá confiante? Vai Eu vou pra rasgar, velho Vou pra rasgar, mas se não rolar, vou estar feliz também Ai, que saudade Toda vez que eu vou voltar, eu olho pra câmera, eu vejo olhando pra ela, velho Olha lá, ela tá olhando Tô falando pra ela, é isso Que otário que eu sou, né? Não, não Até rouba o cabelo, porra Até rouba o cabelo Eu? Eu Eu Não, tá se certo